Ford Bronco Raptor. Acho que eu nunca falei aqui do Bronco, né? A gente falou acho que brevemente no Amigos por Carros. Tô pensando aqui no NB Cast, não, não gravamos. É que talvez por conta do... putz, isso é conta da pandemia, né? Eu lembro dos conceitos que a Ford apresentou, tanto o modelo de corrida quanto alguma coisa de rua também do Bronco. Acho que foi 19, 2020, né? Aí veio a pandemia, a gente começou a ver alguma coisa, mas putz, assim, tava em pré-produção. Aí os testes vieram depois e a gente acabou não acompanhando. Acabei vendo algumas coisas lá fora, né? Mas acabei não falando nada por aqui sobre, né? Eu acho que falar do Bronco, eu dou risada porque eu lembro do Bronco, eu lembro daquele caso do O.J. Simpson, né? Que é aquele ex-jogador de futebol americano, ex-ator e tal, que acabou tendo participação. Não sei lá, nem sei como é que ficou esse negócio do caso aí. Ora foi acusado depois, inocentado aí, no assassinato da ex-mulher e de um amigo deles, né? Eu lembro desse caso na época porque foi em 1994. O ano de 1994 na minha vida é muito bizarro. Aconteceu muitas coisas em família e tudo mais. Teve a morte do nosso herói, Terton Senna. O Brasil foi tetracampeão. Eu lembro tudo. Esse ano foi bem marcante pra mim, assim, né? E eu lembro que quando aconteceu esse negócio do Bronco, que ele fugiu, né? Com o Ford e o Bronco. Puta que pariu. Foi em junho, eu lembro que tava acontecendo... Nessa época, tava surgindo TV por assinatura no Brasil, né? E começou a vir. Tava tendo final da NBA, tava tendo Copa do Mundo e a gente assistia aqueles... Ah, a gente era fã, né? Eu, meu irmão e alguns amigos próximos, assim, de assistir NFL, né? Futebol americano, NHL, que era o hockey. Aí tinha o NBA, né? Que é basquete. E a gente assistia vários tipos de coisa que passava na ESPN, né? Porque era tudo inglês, a gente achava o máximo e entendia o porra. Depois, mais tarde, a gente foi aprender mais inglês mesmo, né? E eu lembro que teve essa perseguição porque, acho que até no Jornal Nacional, na época, saiu muito noticiário, né? Porque tava rolando, como eu falei, esses esportes, né? Acho que o Bronco pegou isso daí, né? Porque acho que o que o OJ tava usando, acho que era o da quinta geração. Esse que acabou de lançar, pelo menos a versão Raptor, né? É a sexta geração, né? Até foi dito na época, logo depois que teve esse negócio, acho que foi em 97, o Bronco acabou saindo de linha e não voltou mais. Acho que 25 anos depois só que voltou o Bronco a entrar em linha, né? Até muita gente já falou que a Ford tirou, que foi por conta do OJ, né? Ah, que por conta disso acabou criando uma fama negativa, vai? Por conta desses escândalos sobre perseguição na rodovia. A Ford falou que não, já estava declinando mesmo há um tempo já o Bronco. Até quem substituiu, se não me engano, foi a Ford Expedition, né? Bom, mas do próprio Bronco mesmo, né? A gente tem algumas versões, né? Duas portas, quatro portas. Tem a versão Sport, que é a que vem pra cá. Nossa, cara, é muito... Eu não consigo entender umas coisas, sério. Eu, puta, tem umas vezes que eu vou morrer e não vou entender. Os caras conseguem trazer a pior versão do Bronco pro Brasil. Meu Deus do céu. O pior powertrain é inacreditável. E é difícil ver Bronco na rua, né? Pelo menos aqui em São Paulo é muito difícil de ver. Parado, andando, acho que eu vi umas três vezes, vai? Em São Paulo, em cidade grande, onde, digamos, tudo rola aqui, né? Na cidade. Eu vi na Pit Stop Shop, eu vi na Avenida Europa, eu vi parado. Agora, andando assim, eu vi longe, eu não vi perto ainda. É, os caras trazem versão errada, né, velho? Traz modelo... Puts, vamos lá. Trouxeram o Bronco errado. Não trouxeram a Explorer, que eu sempre falo que é cagada imensa. Aí trouxeram a Edge ST. Meu Deus. A Edge ST é da hora, cara. Mas é um carro que é mais caro que a Explorer lá fora. Bom. E podia vir com o Discovery, tá? Putz, os caras são muito ruins. Aí não trouxeram a F-150 até hoje, cara. É outra coisa que eu não consigo entender pra concorrer aí com a Dodge. Putz, meu. É inacreditável. E tem um monte desses carros que vêm independente. Nossa, como o pessoal é ruim de mercado. Meu Deus do céu. A Han, né? Os caras dão nada... Acho que eles dão risada. A cara da Ford. Deixa os trouxas aí da Ford do Brasil. Os caras quebrem presa aqui. Aí importam os carros errados. Putz, merda. Aí me traz o Ford Mustang Mach 1. Por mais que eu goste e falam que é da hora a dinâmica do carro, eu acredito. Mas, cara, tem uns carros que não dá pra entender, sabe? Você traz... Eles estão trazendo as versões erradas. E não é possível que ninguém veja isso, cara. Isso que... Bom, eu lamento. Vai que se dane. Não é problema meu, mas... E agora você tem esse bronco aqui, que é o Raptor, né? Então, se você for olhar a frente desse bronco Raptor, ele carrega características bem diferentes, né? Além do carro ser um pouco maior. Então, como por exemplo, na grade da frente, você vê lá o Raptor com essas luzes âmbar, né? E a própria essa grade Raptor, né? Porque nos broncos normais tá escrito o quê? Bronco lá na frente, né? Nas versões. Agora, quando você pega as versões Raptors, da Ranger, da F-150, tá escrito Ford na frente, né? Pra lembrar, tipo, hoje a divisão Ford Performance, né? Então, aí você tem o capô Raptor, os para-choques com ganchos de reboque, faróis e neblinas de LED e apliques na porta. A caixa de transferência do bronco aqui, Raptor, foi atualizada com amortecedores semiativos semelhantes aos da F-150 Raptor. Por conta disso, o curso da suspensão, a Ford fala que aumentou, né? Pra 13 polegadas, ou 33 centímetros, mais ou menos, na frente. E 14 polegadas, ou 35,5 centímetros atrás, né? O carro aumentou de largura, né? Ele é quase 25 centímetros mais largo, 24,9 centímetros mais largo. Roda 17 polegadas e aqui é esse pneu BF Gold Ridge de 37 polegadas. 9 opções de cores, capacidade de reboque agora é de 2.041 quilos. É 453 quilos a mais que a Ford Bronco normal. A Ford aumentou também a rigidez torcional do carro em 50% com duas barras imensas estabilizadoras dentro do veículo, né? E essa versão só vai ser oferecida em quatro portas somente. E nessa versão do Bronco Raptor não vai ter aquele teto, acho que é de lona a palavra? Você pode tirar, mas é aqueles rígidos, né? Bom, pra quem é fã de off-road aí, então esse carro vai ter uma versão mais extrema do motor, né? Vai ser V6 ainda, mas agora de 2.7 vai ser pra 3.0, né? É o mesmo motor que tá no Lincoln, naquele Aviator, e também na Ford Explorer ST. Então o motor é V6, 3.0, EcoBoost, vão ser 405 cavalos. Só vai ser câmbio automático de 10, não vai ter câmbio manual. E esse motor até tá escrito na tampa ali, é Ford Performance, né? Então é a divisão de performance da Ford. Não vai existir Bronco com motor V8, a Ford já reafirmou isso, mas provavelmente vai existir alguma versão da Hennessy, né? Não sei se com motor V8, né? Não duvido a Hennessy pegar o motor do Ford GT, né? Ou da... qual que é o que tem o... Eu acho que é a F-150 Raptor, que é o 3.5 também, né? É que é o do Ford GT, é. É bem capaz dela pegar esses motores maiores e pôr nesse carro, mas inicialmente eles falam que não vai ter o motor V8. Inicialmente não, não vai ter na linha o motor V8 do Bronco nunca mais, né? Pelo menos nesse momento dessa loucura que a gente tá vivendo de downsizing, né? No interior do carro vai ter painel de instrumentos de 12 polegadas, a tela central que eles chamam de Infotainment System, né? 12 polegadas também, compatível com o Apple CarPlay, e Android Auto sem fio. Sete alto-falantes, câmera 360 graus, o seletor escrito no painel ali que eles chamam de GOLT, né? Não é Greatest of All Time, como o pessoal tá chamando de Hamilton. Aliás, o Hamilton não é o melhor de todos os tempos, tá? Mas que eles chamam de GOLT Over All Terrain, né? É tipo um Terrain Response da Land Rover aí, que ele vai se adaptar, até eles dão preferência pra capacidade de reboque, né? Que eles falam que quem compra as versões Raptors, eles querem carros mais extremos, então vai carregar mais carga, ele vai ser mais robusto, mais extremo também, né? As encomendas dos carros, eles falam que vão aceitar a partir de março aí, ou seja, agora, né? Que é um mês e meio, mais ou menos, e começa o valor em 70 mil dólares, né? Concorrente, eu acho que provavelmente é aquela 392 Rubicon, né? Aquela Wrangler. É que a Wrangler é um pouco mais forte, é um motor V8RM, mas assim, eu não sei como é que vai ser a Wrangler, eu acho que provavelmente vai ter downsize, tá? Também, então, como é que a Wrangler já tá aí um tempinho, provavelmente as versões mais seguintes, assim, vão ter um motor um pouco melhor, né? Cara, quem gosta de off-road, eu não sou o maior fã, assim, de off-road, mas se for fazer, você tem que ter um bruto, né? Um carro extremo desse. Vir pro Brasil, duvido. Quanto que eu falei que é? 70 mil dólares. 70 mil dólares? Puta, é um carro assim, a Ford e a Ford não tem nem fábrica mais no Brasil. Ah, deve ter de caminhões nessas coisas, então eu não consigo ir em questão. Puta, vai ser um carro de, acho que mais de 800 mil reais se fosse trazer, entendeu? E, putz, eu não consigo nem trazer a Explorer, velho. Não traz 150, vão trazer esse carro? Uma pena, né? Porque o carro tem potencial, é pra quem gosta de off-road, né? Seria o ideal, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, nos vemos no próximo, até! Tchau, 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 tchau!